Fala pessoal, começando mais um vídeo aqui no canal e hoje um vídeo de compras Eu e meu parceiro Pedro aqui, estamos fazendo compras, já fizemos a primeira parada aqui no congelado No Guilhomusupa e fizemos algumas comprinhas e chegando em casa eu vou mostrar pra vocês As compras que nós fizemos e agora nós vamos no Trial, no Big e em mais 3 lugares, beleza? É nos acompanhar aí, beleza? Solta a vinheta Agora eu vou procurar um caderno, estamos aqui no Trial, né? E aqui no Trial tem de tudo Oi, você tá aí? Eu tô aqui nas roupas Tá aí nas roupas? Vou procurar um caderno pra mim, sabe por que pessoal? Porque eu, a partir de amanhã eu estou, eu vou fazer um curso de Teologia Êêê! Alegria do garoto! Cadê o caderno? Vamos procurar um caderno? Bora procurar um caderno pra ver isso aqui Quero deixar tudo anotado Ah, é desses daqui mesmo que eu queria, olha só Olha só esses cadernos Hum, é esses cadernos assim que eu quero com... É preso em aspiral, com ferro em aspiral aqui, ó Terminamos a compra, terminamos as compras, Pedro? E acabou bem no horário de buscar a Sofia, fomos buscar a Sofia lá na escolinha, né Sofia? É isso aí, Sofia? Como foi o seu primeiro dia de aula? Depois de bastante dia de férias, hein? Oi, Sérgio! Eles voltaram... Oi! Eles voltaram pra escola hoje, depois de 40 dias de férias escolar Todo mundo voltou hoje, já já, a Gabi, a Raíssa tá chegando em casa, o Gabriel, a Isabela E se eles já não estiverem aí, já? Bora subir, ver as compras e ver se eles chegaram Chegamos em casa, aí olha quem tá aqui, a trabalhadora do ano! Pessoal, mamãe começou a fazer bico Tá fazendo arubaita, tá trabalhando na conveniência, no combino, hein? No 7-Eleven, eita maravilha! Acordou 6 horas da manhã hoje, trabalhou até as 9, 3 horinhas, mas tá bom, né? E ela tava aqui esperando, ó, tá já dobrando roupa aí, um monte de coisa aí, ó É, gente, vida de mãe não para não! Nem de pai, né? Nem de pai, graças a Deus tem que passar aqui ajuda, né? Não, amor de Deus! Olha aí, a Eloá já fazendo bagunça com as compras Aqui estão as compras, pessoal, vou mostrar Rapidinho pra vocês aí, pra vocês verem a nossa compra dessa semana Oi, Fifi, acabou de sair da escola Acabou de sair da escola? Oi, Lolo! Oi, bebê! Coisa linda! Do mil batante ou sua gordura? O que você comprou aí? Gomi? Gomi! Tem mais um gomi! Tem um monte de chocolate ali! É de saco? Não é saco! Olha aqui! Não, achei que era de saco! Não, acho que esse mal! Não, vai... Como você sabe que tá aí, né? Já achou rapidinho! Quanto, hein? Quanto, hein? Quanto, hein? Quanto, hein? Quanto, hein? Já tá no banho! Já tá no banho já? Não! Tem! Tem esse, tem esse, tem esse, tem esse Elô, ó, você vai estragar meu caderno Caderno é da cara, hein, amor? Fui comprar um caderno, meu Deus do céu! Isso foi o mais barato que eu achei! Sabe quantos que eu paguei? Trezentos e pouco, meu! É que eu queria esse de espiral, sabe? Pra abrir fácil, mas eu acho que vem pouca folha E são dois anos de curso de teologia, afinal, né? Pessoal, vou começar a mostrar pra vocês aqui Do Big Comprou do Big, então nós compramos aqui Comprei aqui sete chás de limão Três macarrão aqui, ó, pra fazer Mas eu não vou fazer salada, eu vou fazer aquele macarrão de... De panela de pressão Comprei aqui molho de tomate temperado Com sabor de frango E um sem tempero Comprei como se fosse uma... Como se fosse uma... Como falar? Parecido com... Não é parecido, não É um tipo de presunto Chocolate... Chocolate Chocolate branco Salsicha, né? Salsicha, né? Como se fosse salsicha, né? Aqui temos aqui Gelatina Gelatina de uva e de maçã, duas Duas gelatinas de pêssego e uva verde Temos aqui um chocolatinho De... Em formato de... Broto de Itaquara E cogumelo Temos aqui duas carnes moídas Essa carne moída aqui Ela é carne de porco e carne de boi Mas não tem gosto de porco Então é uma delícia Tem aqui queijo Trinta... Vinte fatias de queijo Três iogurte Três bolinhos de arroz E aí? Belezinha? Sim Três bolinhos de arroz Temos aqui brócolis congelado Espinafre Eu vou fazer espinafre com ovo Pepino Pepino tava meio salgado, hein, galera? E esse foi a compra do Big E o valor dessa compra no Big Me deixou de queixo caído Só isso Seis mil, pessoal Seis mil e cinquenta Meu Deus do céu E aí, Gabi? Como é que foi o primeiro dia de aula Depois de quarenta dias de férias, hein? Me diz Foi legal? Ah, foi bom? Estudou bastante? Eu não estudo hoje ainda Hoje não estudo ainda? Ainda não estudei, né? Ah, que legal Cadê a sua irmã Raíssa? Tá vendo? Não, tá vendo Hora das compras do congelado, pessoal E eu já vou falar o valor pra vocês Chuta aí Quanto vocês acham que ficou essa comprinha aqui? Eu tô assustado de novo Tô assustado Antes de mostrar pra vocês Já vou mostrar o valor pra vocês Olha o valor desse trem Quatro mil e setecentos Meia dúzia de coisa Meu Deus do céu Jesus tá voltando Jesus tá voltando Não é possível Tá aqui, no congelado foi comprado Batata cortada pra fritar Um quilo Três leite condensado Uma latinha de grão de bico Álcool 78% Temos aqui Salada Salada não Óleo de salada Alface Nhami Congelado Aqui tem aqui Mussarela Esse queijinho é maravilhoso Aquele bolinho Eu vou colocar isso aqui Nossa, é bola grande Eu pensei que era Ah, mas tudo bem Eu pensei que era bolinha Comprei errado Mas é o mesmo queijo Só o tamanho Ele é uma bolona grande Na verdade eu queria bolinha pequenininha Comprei aqui dois cremes de leite Abóbora Meia abóbora, né? Metade de uma abóbora Cinco maçã E um saquinho de batata E isso aqui ficou R$4,700, pessoal Brincadeira, galera Ô, Raíssa Como foi seu primeiro dia de escola, filha? Legal Foi legal? Você tava com saudade de ir pra escola? Estudou muito hoje? Sim Ah, acho que ele não estudou não Gabriel também Chicudai, tem tarefas? Tem Tem tarefas já? Tem Ué, a Gabi não tem Por que você tem? Não sei Gabriel tá ali E aí, Gabriel? Como foi o primeiro dia de escola Depois de 40 dias em casa, hein? Como foi? Foi bom? Nada Não foi bom? Ah, nada Não foi bom? Foi normal? Foi chato Foi chato? Não é nada Bem no primeiro dia de escola, já enjoou de escola Já enjoou já? Você gosta de escola mesmo, hein? Você gosta de escola, hein? Já enjoou no primeiro dia? Depois de 40 dias em casa? Você ama a escola, né? Não Papai, hoje eu tenho kanji e três kanji Mas por que? Porque você não tá muito bem no kanji? Eu não sei Eu tô bem no kanji Tá bem no kanji? Sim Ah, fazer o que, né? Então vamos fazer tarefa Não agora, né? Quem quer almoçar primeiro? Eloá Eloá, me conta como que tá a sua vida Você está bem? É o cachorro que tá falando Então, galera O cachorro também tá querendo participar aqui Fala, foi Fala, tchau, tchau Fala, tchau, tchau Pessoal, agora compra do Trial, tá? Comprei pouca coisa lá Três bananas Amendoim Queijo picadinho Mais um alface É Ketchup Três Cinco gelatina aqui, ó De pêssego É Pêssego, laranja e abacaxi Só de laranja De pêssego, laranja e abacaxi E só de laranja E comprei quatro pacotes de gumi O Pedro tinha mostrado pra vocês aí, né? Olha só que legal E essa foi a compra do Trial Bem pouco, né? É E o valor também foi um pouquinho alto É 2 874 Isso mesmo 2 874 Só isso de coisa Eita Se Deus quiser eu vou ficar rico Pessoal, agora compra do Cosmo Da farmácia Cosmo É Comprei três ovos Na verdade a gente compra ovos na grande Só que é um pouquinho afastado aqui Não é muito Mas Não é tão perto igual O mercado Aí eu comprei No mercado mesmo Tava barato Tava 200 e em 200 e em Um matacartelinho Tá barato, hein? Aqui tem 100B De sal Biscoito de arroz Manteiga Um repolho aqui Repolho cortadinho Ficado já Dois Dois Como fala? Presunto Salgadinho Duas batatas Outro salgadinho Comprei aqui um sucrilho De chocolate Em formato de Rosquinha É Maionese E dois leites Pessoal Essa foi a compra Do Cosmos Farmácia Cosmos E aqui O valor dela Ficou De Dos 2.820 E bora ver o total Quanto ficou tudo isso Isabela Como é que foi Seu primeiro dia De aula Depois de 40 dias Em casa Bom Estudou bastante? Não Fez o que então? Falou sobre Dishin Ah Prevenção Contra É Tremoto Sim E tsunami também Porque hoje Vai dar Maremoto também Do Nankai Sem Nem? Mil Anos? Não E aconteceu Tsunami E o que você tem que fazer Quando der Terremoto? Finanjo Fugir Fugir Para lugares De abrigo? Sim Subir as montanhas? Não Parque? Escola O parque O lugar É E em casa De maremoto? Lugar Alto E para a montanha? E para a montanha? Não sabe o que é a montanha? Montanha e a mar Não, eu sei Tem que ir para a montanha? Não, não sei Vai para o lugar alto? É, sim É Desastres naturais Ah, doxa saigai? Desastres naturais É, bunay isso Muito perigoso, né, cara? Bichinha É muito preciso, sim Doxa saigai Meu amor, o que você está fazendo agora? Foi entrevistando a galera aqui Estou entrevistando Estou fazendo comida Que comida que você vai fazer? Carne moída com espinafre Uau, carne moída com espinafre Eu vou virar o Popeye desse jeito É, vai ficar todo mundo verde Eu gosto de espinafre Gosto de espinafre? Com carne moída, então? Hum, que delícia, hein? Está feliz O que você está pensando da vida, Eló? Olha aqui E você, Pedrão? Diz alguma coisa aí Como é que é meu nome? Tiaco E o meu apelido? Tiaco E meu apelido? Tiaco Não, tem outro nome Como que é o outro nome do papai? Eu não sei Sabe sim Como que você me chama? Papai Não, tem outra forma que você me chama Toda vez Micos Maca Isso, Micos Maca Esse é meu apelido O apelido do Pedro Qual é o apelido do Pedro? Din Din Eu acho que eu entendi Por que ele se chama de Micos Maca Por que? O que é Micos? Então é tudo misturado Micos E eu acho que você é um pai Que faz várias coisas Acho que é isso que ele pensou Micos Maca Mano, eu não acredito Que ele tenha pensado nisso Micos Maca Micos Macas Ele não deve ser um tensai Para fazer isso, né? Caraca, o bicho é super dotado Se ele pensou nisso Eu já sei O que é isso, Gabriel? Que nós fez Shiai com os outros Ah, essas são as partidas De futebol que você fez Contra a escola No Natsiasumi Essas são as partidas De futebol que você fez Contra a escola No Natsiasumi Na freia E aí Nós fez Quantas vezes vocês ganharam? Papai, o quê? De nós Dezoito 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 Nós fizemos Shiai Tiveram Dezoito partidas De futebol E quantas vezes Vocês ganharam? Desses Dezoito Vezes Que nós fizemos Nós ganhamos Onze vezes Vocês ganharam Onze vezes? Caramba, vocês vão Pra caramba E perdemos Cinco vezes Perdeu só cinco vezes? Aham Caraca, bicho Kikiwake Ficou Kikiwake Como que fala? É, empate Ah, empate Ficou dois Vocês tiveram dois empates Onze vitórias E cinco derrotas E que isso? Vocês são muito bons, hein, cara? É isso O Gabriel, pessoal Ele faz Clube de futebol Na escola E eles ganharam Onze vezes Dezoito partidas De futebol Ganharam onze vezes Dois empates E cinco Não Três empates, né? E cinco derrotas Bom, hein? Nagashima Nossa, vocês jogaram Com o Nagashima? Kikiwake Fui empatado Empatado Parabéns, Gabriel Pelas onze vitórias No futebol Sim Foi um peixe Você regou a entrevista O peixe? Ah, verdade Ó, a mamãe comprou Um peixe, galera Mamãe comprou um peixe Aqui Como chama esse peixe, amor? Beta O tal Hã? Ixi Tem nome já, pessoal É o Frederico O tal do Frederico Olha isso aí Ó o Frederico Nossa, tô suado, pessoal E é isso Esse foi o vídeo De compras de hoje E mostrando aí A volta das crianças Da escola Primeiro dia Depois de quarenta dias De férias Sim Eu gostei tanto Mas acabou Ano que vem tem mais Ano que vem tem mais Isabela O que? Últimas palavras Desse vídeo Tô com fome Obrigada Tô com fome 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 Tô fazendo almoço Todo mundo chegou varado Obrigada por ter assistido Esse vídeo Que dá um like Se inscreva no canal Dá um like não Deixa seu like Verdade Se inscreve no canal E deixa um like aí Hein, galera Se inscreve aí, pessoal Se inscreve aí E compartilha com outras pessoas Para ele ver Essa pequena E grande família Aqui no Japão É isso aí, gente Um beijo Fiquei com Deus E até o próximo vídeo Deus abençoe vocês Tchau, tchau Tchau